Um dos problemas que muitos vlogueiros estão enfrentando é o fato de alguns vídeos estarem com baixa visualização, baixo número de visualização. Então eu quero ensinar aqui, principalmente para os usuários leigos no YouTube, aqueles que não sabem dos meandros, dos detalhes do YouTube, principalmente depois de tantas mudanças no layout, como que eles podem certificar de que eles vão receber todas as notificações de todos os vídeos de seus canais preferidos. Vamos supor que eu queira me inscrever nesse canal aqui. Eu vou clicar nesse botão inscrever-se e ele vai sugerir vários outros, mas enfim, eu já estou inscrito. Antigamente você deixava o mouse aqui e aparecia um balão para você marcar uma opção para receber a notificação por e-mail. O YouTube tirou isso, o que é lamentável. Ou seja, o YouTube quer que você acompanhe os novos vídeos aqui, se você for na página inicial, quer que você acompanhe por aqui. Ok, se você gosta de acompanhar por aqui, então ótimo. Você não precisa fazer nada do que está sendo explicado nesse vídeo. Mas se você pensa como eu e prefere receber os vídeos de seus canais preferidos por e-mail, então você tem que vir aqui embaixo, gerenciar inscrições. E aí ele vai mostrar todas as inscrições que você tem. E a coluna importante é essa aqui, receber e-mail com novos envios. Todos têm que estar marcados. Aí você vai falar, bom, eu vou ter que procurar esse canal que eu acabei de me inscrever, o Green Pro. Não, você vem aqui, que ele está ordenado por ordem alfabética. Basta você escolher mais relevantes. E aí vai aparecer aqui. Na verdade deveria aparecer aqui. Eu só saí do canal para dar como exemplo. E você marca aqui, pronto. Você vai recebendo o seu e-mail. Aí alguém vai falar, bom, mas aí eu vou... Minha caixa de e-mail vai ficar lotada de notificações de novos vídeos, porque eu estou inscrito em muitos canais. É aí que você tem que saber usar a sua ferramenta de e-mail. Eu, no caso, eu uso um programa. Onde eu crio filtros, né? E eu separo cada tipo de e-mail em pastas separadas. Então eu leio conforme o meu interesse. Se você usa o web e-mail, você tem esse recurso de filtro também de classificar os e-mails para organizar. Você não precisa ter uma única caixa postal e ter aquele amontoado de e-mails. Então você separa pelo assunto, né? Ou pelo remetente. E isso aí é com você. Foge do escopo desse vídeo e explicar. Então, por que é importante isso tudo? Porque um canal que tem 40 mil inscritos, ou 100 mil, ou um milhão, deveria ter, em tese, no contexto ideal, exatamente o número de visualizações correspondente ao número de inscritos. Ou seja, todos os inscritos estão vendo os vídeos novos. Claro que isso não vai acontecer na realidade, né? Muita gente, às vezes, não está interessada no vídeo, olha o título, não quer assistir. Mas é muito importante e isso vale para todos. Esse vídeo aqui é de interesse de todos os usuários do YouTube. Tanto quem faz vídeos, como quem acompanha canais. Então, certifique-se aí que você está recebendo por e-mail. Outra forma, simplesmente, é acompanhar, se o vlogueiro tiver canal no Facebook, você acompanha, também é muito fácil. Você vai lá e acompanha o que é publicado, né? Ou o Google+, né? Que também, eu pelo menos tenho o costume de divulgar tudo no Facebook e o Google+, ou então, Twitter. Ou então, pior ainda, né? Como o último recurso, Orkut, que ninguém mais usa, mas enfim. Enfim, o que aconteceu aqui? Nem sei. Essa porcaria aqui. Justo na hora que eu estou demonstrando, o negócio não funciona, né? Algum pau aqui no Twitter, porque não era para aparecer assim. Enfim, então é isso. Espero que tenha ajudado, né? Espero que isso aproxime os inscritos do dono do canal, né? E resulte em mais visualizações. Porque ninguém faz vídeo para que ninguém veja. E se você está inscrito em um canal, presume-se que você queira ver todos os vídeos. Pode ser que não. Pode ser que por um motivo você não queira ver todos os vídeos. E aí, é opção sua. Se você quer ser notificado por e-mail, não. Eu acho o e-mail a melhor forma, né? Então, fica a dica. E espero que aí, o pessoal que esteja inscrito nesse canal e outros até, né? Espero que esse vídeo sirva para outros canais também, né? Para que vocês se lembrem de marcar aqui. E eu espero também que o YouTube não fique mudando tanto o layout do site. Porque isso aqui fica confuso. Quem é que vai pensar em vir na primeira página do YouTube, gerenciar inscrições, ordenar por relevância e marcar todas as vezes que se inscrever no canal? Pensa bem. Então, é terrível. O YouTube poderia mudar isso. Mas enquanto ele não muda, então a gente vai ter que explicar. E, enfim, quem for esperto aí vai sacar o que está sendo dito e não vai perder mais nenhum vídeo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL